Cara, a gente vai falar de outro aqui, que esse é muito louco, pra ver como é que a gente já tá dentro desse mundo de anime tão maluco, que eu e ela assistimos o primeiro episódio e a gente não conseguiu identificar o que estava de estranho. Só que, vejam só, é um mundo, um universo, na verdade, onde os humanos saíram da Terra, povoaram outros lugares no planeta, e aí é a história de uma escola que tá lá, que é invadida por mecas, depois ele pega o meca e luta lá, e a gente não estava achando nada estranho. Porque isso, no mundo dos animes, é tipo, só mais uma segunda-feira. Mas é o, cadê, Kakumeiki Valvrave. Valvrave, é. Ah, Valvrave. É que, na verdade, isso aqui que tá na descrição, a gente não conseguiu identificar no primeiro episódio. É porque depois você vai descobrindo, você tem... É claro que você não são todos os personagens que são, mas você tem personagens vampiros no... Quando o moleque entra na máquina e ele vira o vampiro, que ele vai lá, você tem que deixar de ser humano agora. Sim. Aí ele vira o vampiro ali. É. Então a máquina transforma ele em vampiro. É. Entendi. Aí você tem o cara virando vampiro, lutando no espaço. Isso. Os inimigos, eles são uma alusão clara a nazistas, eles são nazistas aos inimigos. E aí eles descobrem que quem construiu esses robôs lá no passado, são magos espaciais. Magos espaciais. Isso é um anime, real anime. É, tipo, a mãe do Shinji, né? Oi? É a mãe do Shinji, né? É, a mãe do Shinji. Não, na verdade, assim, esse anime é um exemplo clássico da pessoa que não gosta de anime e fala, eu não gosto de anime por causa disso. Por causa disso. Exatamente. É isso aí. Então, assim, resumindo, são vampiros lutando em mecas no espaço contra nazistas. E essa mulher aí? E os mecas foram produzidos por magos espaciais. Deve ser uma vilã. É vilã. É vilã. Por magos espaciais. Mas pelo menos o personagem principal não é um genericum. Como que não é um genericum? Claro que é, mano. O quê? É um genericum de robô, mano. Você acha que é um genericum? Só que tá mais bem desenhado nessa foto aí. Tá mais bem desenhado, então. Pô, mas veio assim. Ó o sanguinho na mão do robô. É, ó, sanguinho. É lá. Exatamente. Não, o que eu achei robô maneiro, tá? Achei esse robô maneiro. É legal dos animais. É, é aquele design maneiro, né? A animação é boa? Ah, é ok. Achei esse ok, né? E o que é aquele grupo? Não é nenhum infotable, na verdade, né? Não, peraí, Renato. Mas é ok, aceitável. Porque assim, tem um outro núcleo que é um grupo de jovens que sai matando todo mundo lá por dentro. O que são esses moleques aí? É, então... Pode falar? Claro! Ah, não sei não. Agora se se preocupa com spoiler. Não, não, não. Não, mas eu falei coisas que dava pra ver ali no... Não, mas o moleque parece no primeiro episódio, sai matando. Você conta em off, então, se é um grande spoiler. Depois você mata a sua curiosidade. É um grande spoiler? Tá em algum serviço isso aí? Não, não tá. Não tá. Infelizmente não tá. Eu tive que arranjar e-mails escuros pra gente conseguir trazer pra cá. Mas bom, tem um grupo de jovens que sai matando geral ali. Tem, tem, tem. E a gente não sabe bem... Assim, o que deu a entender do primeiro episódio é que eles trabalham pros caras que tão evadindo. Exato. Então, é uma coisa isso. Bastardos Inglórios. Olha a cara dele, ó. Ai, arrombado, descobriu. Mas, olha, anime de meca é brincadeira a quantidade de... Tipo, secai. Só que tem secai e anime de meca. Tem muitos, né? É. Se bem que anime de meca ultimamente tá tendo menos do que o que tinha antigamente, né? Comparado com a coisa de secai. É, né? Só um pouquinho da moda, né? A moda é secai. Acho que só ganda, né? Deve ser. Queria um secai de meca ciclista, tipo o Escaflowne. Os caras pedalavam, os robôs, assim. Eles usavam cabos e roldanas pra... Não, então. Mas você pedalava, o robô pedalava. Igual pedalinha de... Aqueles pedalinhas de lagoa, mano. Aí você botava o robô pedalava. Esse cafone era legal, pô. Mas aí tem o primeiro secai, que é o Dunbine lá do... Do cara do Gana. Que o cara é motoqueiro e o cara vai pro outro mundo e pilota robôs baseados em insetos. Olha aí, ó. Mas que bom. Anime. 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 Olha, eu vou falar pra vocês que comecei a assistir esse secai. A gente falou semana retrasada desse secai. Que a gente tinha falado. Esse foi o primeiro secai, o Dunbine, né? De animado. Aí eu falei, não, agora eu quero assistir, porque eu não tinha assistido. E aí ele é do criador do Gana. E é de conhecimento, assim, do pessoal que gosta de Gana, esse negócio, que o Yoshito Tomina, ele sofre de uma depressão severa e tudo mais. O Dunbine, ele já começa a ver as paradas ali, cara. Vou falar que é difícil assistir. Eu gosto de secai. E é difícil assistir o começo do Dunbine. E é 40 e poucos capítulos. Nossa! Eu quero ver se eu vou conseguir assistir isso aí. Na época, os caras me te abarram.